Alô, alô, meninos, colegas, aqui é a doutora Erika Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas, aqui é a doutora Erika Montalvão, todo mundo já me conhece. Primeiro eu quero agradecer essa companhia que vocês têm me dado e trazido e acompanhado o programa no YouTube. Doutora Erika Montalvão e no Spotify Mulheres de Peito. Quem quiser acompanhar e não esquece de clicar, se inscrever e curtir e passar para quem esteja interessado em temas que podem melhorar a qualidade de vida, que é isso que a gente procura hoje. Hoje a gente tem um tema super legal, para mim é um prazer estar recebendo esse convidado aqui. A gente vai falar sobre atividade física e saúde da mulher. Lógico que eu vou puxar a sardinha para o que eu também conheço um pouquinho, que eu já participei dessa história, que é a corrida. Mas eu estou aqui com o Rissato, Carlos Rissato, todo mundo conhece aqui, pelo menos aqui da minha região. E eu acho que está um pouquinho mais divulgado para fora, mas aqui a gente conhece bem. A gente se conhece, descobri, eu lembrei há oito anos mais ou menos, quando eu comecei a correr. E eu nunca fui de correr na minha vida. Eu achava que aquilo não era para mim, não servia para mim. Então, Rissato, conta para mim um pouquinho sobre você, quanto tempo você trabalha, como é que você veio, se você é daqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí. Um sucesso, Mulheres de Peito, acho muito bacana. E, bom, a atividade física está na minha vida desde criança, né? Então, eu lembro que aos oito anos eu cheguei para um professor de educação física e falei assim, eu quero ser igual a você. Olha que legal. Eu quero ser igual a você. E ele falou, como que eu faço? E foi muito legal, porque ele foi meu treinador depois de muito tempo. Trabalhei com ele, disputei vagas dentro de algumas entidades no final de uma vaga do SESI. E eu sempre, a minha vida é atividade física, né? E também tem que estar na vida das pessoas, né? E eu e você aí, né? Nós estamos aí há mais ou menos oito anos, o Erico foi minha aluna, fez algumas grandes provas aí também, né? Começou do zerinho e conseguiu ter sucesso, né? Mas hoje eu tenho, eu falo, eu ganho a vida com atividade física, né? Então, aquele sonho de criança virou realmente, virou profissão, né? E eu tenho assessoria esportiva hoje, a Rissata Assessoria Multisportiva, ela já tem em torno de 15 anos, né? Eu tenho meus alunos de personal trainer, onde o maior foco meu é o endurance, né? Aquelas atividades de longa duração. A gente fala que o core business da assessoria é a corrida, né? Fazer com que o cara pegue o cara do zero, da caminhada, e cumpra meias maratonas, maratonas, ultramaratonas, né? E, mas até mesmo no aluno de personal, eu tenho o foco em fazer a preparação neuromuscular pra aquele cara que quer correr bem, que quer pedalar bem, que quer nadar bem, né? Que quer fazer uma, tem o sonho de fazer uma travessia de águas abertas, que tem a vontade de fazer uma grande prova de ciclismo, né? E as atividades específicas também, né? Que é a corrida, natação e ciclismo. Você é de São José? Então, eu sou de Jacareí, né? Todo mundo acha que eu sou de São José, porque realmente São José foi, eu tenho que agradecer, eu agradeço demais a São José por causa disso, porque despontei em São José, né? Mas eu sou de Jacareí, até há pouco tempo atrás eu morava em Jacareí ainda, as pessoas eram crentes que eu morava em São José, que eu já convivia aqui em São José. Mas eu vim morar mesmo pra São José há três anos. Três anos que eu vim pra cá, o restante eu sempre morei em Jacareí. Minha família é de lá, né? Quer dizer, meus pais moram lá, mas eu sou nascido ainda numa outra cidade, chamada Ipaulsu, que é divisa com o Paraná. Nossa senhora! Minha família é toda de lá. Eu conheci o Risato, na verdade, por convite de uma amiga que já corria, e é legal a gente falar sobre isso, porque assim, a corrida, ela é pra todo mundo que tem a possibilidade e não tem a contraindicação de correr, a gente sabe disso, que existem algumas pessoas que não dá, mas pra isso tem a caminhada. Exatamente. E eu já havia tentado correr na minha vida várias vezes e nunca tinha conseguido. Eu corria um trechinho pequeno, falei, gente, eu não consigo respirar. E fui treinando com o Risato a primeira vez e ele, pelas orientações, ele montou um esquema de treino pra mim e eu me propus a correr uma meia-maratona. Exatamente. Meia do Rio, não foi? Do Rio, do Rio. Meia-maratona do Rio. Foi assim, de verdade, foi o ápice meu de desafio esportivo, eu achei. É, você fez uma colocação muito interessante e desafio, né? Eu acho que as pessoas, às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, como que eu vou engatar numa atividade física, né? Que nem você queria, tinha vontade de correr, né? E muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, poxa, eu não sei correr. Todo mundo sabe correr. É a primeira atividade física que você faz na sua vida é correr. Lógico, você caminha, você engatinha, caminha, né? E corre, criança corre, né? Então, eu sempre falo isso. Agora, tem alguns adendos aí que nós temos que colocar em questão de treinamento, né? Que aí é importante ter o acompanhamento de um profissional, que é o que você buscou, né? É o que você buscou. Mas é muito interessante porque o desafio, né? Você coloca uma, poxa... Às vezes eu falo pros alunos assim, pô, eu não corro nada. E aí eu falo, ó, você tá na fase mais legal. Quando ela cumpre os cinco quilômetros, você tá na fase mais legal. Porque você tem ainda os cinco, os dez, os vinte e um, os quarenta e dois. Você tem que conhecer provas novas, né? E você vai fazendo, né? Aí, lógico, que o principal é a qualidade de vida, né? O principal é a qualidade de vida. Se aquilo permite que você faça aquelas distâncias com qualidade, sem prejuízo pra sua saúde, vai fundo. E eu costumo dizer aqui, acho que todas as vezes que eu comento no podcast, sobre atividade física, tem que ser prazerosa. Começou a ter dor e ter prejuízo, acho que não vale muito a pena. É. A atividade física, toda atividade física, né? Você tem uma necessidade de sobrecarga. Pra você evoluir isso, faz uma sobrecarga, usa os parâmetros de treinamento e tal. Mas, às vezes, a pessoa começa a exagerar, começa a ter lesão, né? Princípios de lesões, às vezes, acontecem, né? Dores. Então, você tem que respeitar o seu corpo. Tirar o pé um pouco, fazer os exames necessários pra ver o que que tá acontecendo, pra depois você continuar, pra não privar totalmente da atividade. É. A gente pode falar sobre vários assuntos, mas eu foquei nessa parte da corrida mesmo, pra gente, porque é muita coisa pra gente poder falar, se for nesse assunto. Mas o que é legal é, assim, todo mundo que quer começar a correr, primeiro começa caminhando e uma boa avaliação cardiológica, né? Exato, exato. Primeiro, você faz uma avaliação cardiológica, um teste ergométrico, né? Pra ver qual a sua condição aí, cardio. É super importante aí. Muitas vezes, já aconteceu de alunos chegarem pra mim e... Ó, vai fazer o teste. Ah, sou resistente a fazer o teste ergométrico, passando o cardiologista, vai, 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 vai. Ia. Chegava lá, o cara terminava o teste, o médico chamava, falava assim, ó, direto pra cirurgia. Colocar o estente, algum tipo. Sim, sim. Então, assim, é super importante fazer uma avaliação e começar devagarzinho. Você ir da caminhada, ir colocando os trotinhos, viu que não teve nenhuma dor excessiva, né? Porque você tem o desgaste, né? Uma coisa é o desgaste, uma coisa é a dor excessiva. Você vai evoluindo aos poucos, né? O seu profissional que te acompanha vai colocar métodos de treinamento, vai observar sua corrida. Tudo bem, é a primeira atividade que você faz, mas tem alguma outra coisa que você pode optimizar, que você pode melhorar naquela técnica da corrida, tá? E como eu passei por todo esse processo, eu falo assim, que tem algumas coisas, e é até legal dar esse feedback pra você como aluna, né? Ex-aluna, no caso. Pra gente, é tão legal você ver que você tá subindo o degrau e melhorando. E eu me lembro que eu fui, antes, eu fui passar, eu tinha, a gente tinha a rotina de treino do final de semana, que eram os longos, né? É. E aí, eu tinha que fazer, no final de semana, um pouco antes, eu acho que da meia maratona, eu tinha que fazer 16. E eu tava em Itajubá. E eu tava no sítio. Eu falei, eu tenho que fazer 16. E eu, onde que eu vou correr aqui, né? Me lembro que o sítio era perto da rodovia. Eu corri 18 quilômetros. Eu chegava de Piranguinho, mas eu chegava em Itajubá, mas eu não chegava os 16. Eu brinco assim. Mas eu fiz lá, porque eu me propus a isso. E eu lembro que eu tava na rodovia correndo, os carros buzinavam assim. Era um domingo de manhã, não esqueço isso. Eu falei, gente, mas pra mim tava comum, mas pra eles eles acharam... Olha que legal, né? Você sabe que eu lembro, as pessoas contam as histórias pra mim, as situações que aconteceram. E eu falo, ah, foi aquele dia assim, assado. E a galera fala, meu, você lembra, lembra. E eu lembro desse dia. Foram 18 quilômetros. E você contou, como se estivesse hoje falando pra mim. É interessante, porque você tava, você tinha uma meta. Tava no papel. A gente costuma, eu sempre falo, põe no papel. Põe no papel aquela evolução, pede pro seu treinador, coloca. Tanto é que hoje, quando eu elaboro os treinos, eu elaboro todo o macro pra pessoa. Toda aquela, até aquela meta dela. Eu falo, tá vendo? É possível. Você vai aos pouquinhos, a gente vai colocando. Vão ter situações que vão atrapalhar e a gente vai mudar? Vão existir situações. Vai ficar doente. O filho vai ficar doente. não teve aula, não pôde ir pra escola, alguém vai ficar com as crianças quando não tem tempo de algum funcionário ficar junto. Teve uma reunião, teve uma viagem, atrasou. Então, vai ter que mudar. Não conseguiu fazer um treino ou outro. Normal. Mas quando você coloca no papel e você fez isso, tava no seu papel. Tava ali três, duas semanas antes da prova, você tinha que fazer 18 quilômetros. E eu lembro exatamente dessa história. Eu lembro que eu na estrada e eu falava, gente, eu tô chegando em Itajubá, mas não chega a metade do caminho pra eu voltar todo, pra completar. Eu lembro direitinho, mas assim, meus pais morreram de rir de mim. Eu tava chegando em Itajubá já, mas eu não chegava na minha distância. Mas foi super legal e foi tranquilo. E o ápice foi realmente chegar no Rio de Janeiro e correr. Porque eu sou uma mineira da terra, uma minhoca de verdade. Agora eu sou joseense. mais nascida em Minas. E eu falei assim, quando eu cheguei lá pra correr, e eu me lembro, eu quero contar essa experiência pra até a gente tentar daqui a pouco destrinchar com mais ou menos uma rotina de treino pras pessoas pelo menos direcionarem. Eu não acreditava que eu tava lá, que até duas semanas antes eu não ia mais. Que eu tive problema de alguém ficar com os meus filhos em casa, meu marido ia comigo, por fim, ele não foi. Eu arrumei um grupo pra poder ir. Então eu cheguei lá e falei assim, gente, como é que eu tô aqui? E o que eu me propus a fazer, o tempo que eu me propus a fazer, eu consegui fazer. Tanto que tava certinho, tava cronometrado e fiz certinho. Mas eu tenho algumas pessoas no final da corrida que treinaram comigo nos últimos três quilômetros que eu tava, gente, eu não aguento mais. Eles falaram, vamos, vamos, vamos. Eu falei, gente, eu cheguei. E deu super certo. E essa satisfação, o que melhora a cabeça, autoestima e vê que a gente consegue no que a gente propõe. É, você coloca, você colocando essa meta e cumprindo semana a semana, né, vai atingir essa meta, só que você tem que realmente colocar. E uma das primeiras coisas que eu sempre falo pras pessoas é pôr na agenda. Põe na agenda aquele dia de treino seu. Coloca na agenda aquele horário, principalmente pra quem não tá acostumado a fazer atividade física, né, põe na agenda e vai cumprindo aquelas três vezes por semana ali na corrida, as duas vezes uma musculação que é super importante, a gente vai falar daqui a pouco também, né, você colocar na agenda e ir cumprindo, fazendo com que todos, já deixando com que todos que estejam à sua volta também saibam que aquele horário é um momento especial que faz bem pra você, que dá esse bem-estar. Legal que você deve ter vivido muitas histórias assim, né, de superação, de pessoas que talvez tivessem algum problema de saúde, mas depois cuidou e conseguiu, não é? Muitas, muitas, tem muitas. Dá pra escrever um livro isso aí, hein? Dá, eu sempre falo assim, eu sempre falo, quando eu começo a contar uma outra história, as pessoas olham, meu, quanta história, porque tem muita história. Ah, seu podcast vai sair aí, tá vendo? Tem muita história. E deixa eu te perguntar, pra gente poder pensar assim, uma pessoa que só caminha, ou corre muito pouquinho, começar a treinar, ela, eu quero fazer primeiro começar a correr e eu tenho visualizando uma meia-maratona. Quanto tempo antes você acha que é legal a pessoa começar? Tá, ó, uma pessoa do zero, do zero até uma meia-maratona, é claro que vai depender muito de condições físicas, histórico, né, uma pessoa pode cumprir aí de seis meses a um ano de treinamento pra fazer uma meia-maratona, tá? E eu gosto de apostar em um ano. Muitas pessoas eu consigo colocar em seis meses pra fazer uma meia-maratona. É, você conseguiu que eu fizesse. É, então, muitas pessoas eu consigo, mas vai depender muitas vezes a pessoa tá com um peso um pouco maior, eu preciso diminuir esse percentual de gordura dela antes de fazer com que tenha sobrecargas e aumento de volume, né? É, muitas vezes a pessoa é uma pessoa hipertensa e eu preciso fazer com que ela faça todo, tenha todos os cuidados pra estabilizar essa hipertensão pra depois colocar ela pra um treinamento com volume maior, né? É, mas em torno, mais ou menos, pra cada, eu gosto de trabalhar aqui, a cada ciclo aí que a pessoa vai fazendo umas doze semanas, umas doze semanas pra cinco quilômetros, aí umas doze semanas pra dez quilômetros, umas doze semanas pra vinte e um, são trinta e seis semanas. Então, ultrapassa um pouco aí os seis meses, Trinta e seis semanas ultrapassa seis meses, mas existem algumas pessoas que eu consigo, né? A pessoa não corria, mas a pessoa jogava tênis, a pessoa não corria, Praticava um outro esporte, É, praticava um outro esporte, às vezes a idade vai depender muito. Então, por isso que eu falo, pode considerar aí de seis a um ano, de seis meses a um ano, você consegue colocar a pessoa pra fazer uma meia maratona, porém, porém, o que eu sempre falo pras pessoas, inclusive, assim, isso acontece muito no triatlon. O triatlon, as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, eu quero fazer o Ironman, eu tô inscrito no Ironman do ano, daqui a um ano. Eu falo, tá, mas você, como tá a sua natação? eu não nado, eu não nado. Natação, o triatlon é nada, pedala e corre, né? E o Ironman é uma distância muito grande, é bem agressivo, né, o negócio. Então, eu sempre falo pras pessoas quando elas chegam e falam assim, meu sonho é fazer uma meia maratona, eu falo, tá bom, então eu vou criar uma programação pra você e a gente vai tentar cumprir essa programação aí. Se eu ver que você chegou nos dez ali, você rolou bem, porque quando o cara finaliza um treinamento pra dez quilômetros, ali vinte e quatro semanas, mais ou menos, eu já sei, ó, dá pra você fazer a meia maratona tal, a meia maratona x, y, aí eu consigo ter, porque assim, dos dez pros vinte e um, é, já, ele já não vai ter, não vai ser tão agressivo pra ele o treinamento, né, agora, falar do zero, um cara que tá caminhando pra um vinte e um, a gente tem que estudar bem caso a caso aí. Mas eu acho que é uma meta super legal, você dos cinco, dez, vinte e um, é bem saudável, todo mundo consegue cumprir, você consegue falar com a sua família pra ter todos os cuidados também com a agenda, né, porque eu vejo muitas pessoas e falo assim, ah, pô, tem que sair todo, tal dia pra correr, tal dia pra treinar, e eu fico aqui, tem muito isso, e esse, isso é o maior problema, eu acho que hoje, quando uma pessoa treina, tá, esse é o maior problema, ter a colaboração de todos aqueles que estão à sua volta. Ó, o, um outro, é, colega que grava podcast, eu falo colega por causa de gravação, né, que é o Joel J, ele tinha se inscrito no Ironman, tava com, a esposa tinha acabado de dar a luz e tava com o bebê, ela tava amamentando ainda, então ele não dormia com o bebê, aí ela pediu pra ele um dia uma noite, só dormir pra ela descansar, ele desistiu do Ironman, falou assim, não, eu não acredito que você tá passando todo esse tormento sozinha de acordar várias vezes à noite, né, então é exatamente isso, precisa da rede de apoio. É, não tem como, assim, eu vejo, principalmente quem tem filhos, eu acho que é uma situação prática que tem que juntar, em casa, em casa é um exemplo, em casa, eu, a Ana, ela sai pra treinar e das quatro horas, das dezesseis e trinta até a noite, eu sou, os meninos estão comigo, né, eu, sou eu que, sou eu que pego na escola, sou eu que levo no futebol, sou eu que faço a janta, eu gosto de cozinhar também, sou eu que faço a janta, a Ana nesse momento, ela tá, em tais dias correndo, tais dias fazendo a musculação, porque, se eu não fizesse isso, ela não, ela não conseguiria treinar, ela sai cedo pra trabalhar, então, a gente, só que em contrapartida também, tem muitas situações, que, ela fala assim, lindo, vai, vai que eu tô aqui, pode ir, ela não tem o ego, não tem aquele, aquele, o ego, quando eu falo, é tipo assim, ah, você vai sair pra correr, e eu vou ficar aqui, entendeu, ela sabe que é importante pra mim, principalmente quando tá dentro de casa, as crianças sabem, eu faço questão. Mas posso falar, o que vocês têm, vocês têm troca. Sim, sim. Você faz pra ela, e ela faz pra você, pronto, isso não é fórmula mágica, não. Eu já ouvi histórias, de gente dentro de casa, que a mulher no dia anterior, deixava a bolsa, no lavabo, deixava a bolsa no lavabo, saía mais cedo, pegava a bolsa, ia, treinava, voltava, colocava no lavabo, pro marido, não acordar o marido, e ele, pra ele não saber, que ela fazia atividade física, naquele horário. É colaboração, é troca, e ele fazia, porque ela se preocupava com ele, eu lembro disso, olha a situação. E sobre alimentação, assim, tem alguma coisa, uma dica, eu tô falando de iniciante, porque a ideia é essa, fazer com que as pessoas saiam da inércia, né? Sim. Inicialmente, assim, o que você orienta logo no começo? Por exemplo, pré-terino. Na verdade, na verdade, é uma situação, é uma situação assim, eu, como profissional de educação física, eu não posso, sugestionar, a alimentação. Mas pode chegar, uma pessoa que faça isso, pra poder te ajudar. Sim, normalmente, eu direciono, eu direciono, porque as pessoas, as pessoas chegam, isso é uma coisa que acontece muito, elas chegam pra mim, e falam assim, ah, o que eu como antes, e eu falo assim, ó, tem que passar pela nutricionista. Mesmo porque depende do perfil da pessoa, né? Tem que passar por ela, fazer uma avaliação, pra ver como tá a composição corporal dela, pras metas dela, o que ela vai precisar, em cada período, vai ter uma necessidade, uma necessidade diferente de alimentação, pro tipo de treinamento que ela tá fazendo, né? Às vezes, no começo, ela precisa tirar um pouco, pra diminuir o percentual de gordura, e depois, quando ela for aumentar o volume de treino, ela precisa fazer uma troca, né? Troca do cardápio ali, do que ela faz, pra conseguir suprir a demanda energética que ela vai ter no treinamento. Ou se ela precisa aumentar o volume muscular dela, né? Ah, eu preciso aumentar o meu volume muscular, porque a massa magra tá baixa. Você tocou numa palavra-chave, a musculação é importante pra corrida. A musculação, ela é importante pra vida. Pra vida. O meu core business é a corrida, porém, toda vez que um aluno meu chega e fala pra mim assim, Ah, Sato, tá apertado o horário de treino. Tá apertado, eu não vou conseguir, essa semana eu vou ter que matar algum treino. Eu falo, mata a corrida. Não mata a musculação. A musculação é extremamente importante pra sua manutenção da saúde. Da saúde. Sabe? Não pode matar a musculação. Você deve e não pode matar ela na sua agenda. E eu costumo, assim, agora já meio, a visão médica, né, falando aqui, lembra a parte do esqueleto, né, nosso, a coluna é uma, um dutozinho, liga, o tórax com o membro inferior. Imagina se a gente não tiver um abdômen muscularmente falando, as costas, né, dorsal, lombar forte, pra manter essa estrutura reta, e até pra te fortalecer, levantar a perna, porque você me ensinou que eu preciso do abdômen pra minha perna levantar e não tropeçar, e não cair na corrida. Se você não tem uma estrutura muscular, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a corrida lesiona. Não, não lesiona. O que lesiona é quando você somente faz a corrida, ou quando você não segue os métodos de treinamento, ou quando você não faz uma musculação. É extremamente importante. Mais ou menos, como mesclado assim, como que você indicaria? Três corridas, duas musculações? Como é que funciona? Então, você acha que é legal? Vamos considerar, vamos considerar assim, uma pessoa que precisa, precisa aumentar o volume muscular, ela vai precisar fazer um número de séries maiores de musculação durante a semana. Uma pessoa que tenha a necessidade de diminuir o percentual de gordura, ela pode colocar um pouco mais as corridas, mas não pode deixar a musculação. Coloca dois dias de musculação, três dias de corrida. mas vamos considerar, vamos levar em consideração um outro fato. Vamos dizer que a pessoa precisa realmente aumentar o volume muscular dela. Olha, essa é a pior situação, tá? Ela precisa aumentar o volume muscular dela, mas ela já está com o percentual baixo. É aquela pessoa bem sequinha. Eu sou um caso desse, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com isso. E aí, eu coloco a corrida e a musculação junto. Isso aí vai causar um trabalho chamado trabalho concorrente. Onde você está aumentando, tentando aumentar a sua massa magra, só que você está correndo e você está usando a gordura também como fonte de energia, só que quando você utiliza no exercício aeróbico, no exercício de endurance, você não usa somente a gordura, você começa a ter um desgaste de nutrientes onde vai atrapalhar o seu aumento de massa magra. E aí você não consegue ter resultado. Nesses casos, às vezes, é até importante tirar a corrida e deixar só na musculação, aumentar o volume muscular e a hora que ela atingir o volume muscular, você começa a introduzir de novo a corrida. Entendeu? Porque ela não vai atingir. E essa é a visão do preparador. É a visão do preparador, a visão da qualidade de vida. Então, eu falo assim, não, você não vai correr. Você primeiro vai para a musculação. Então, não necessário. Para o cara ser meu aluno, eu preciso abrir mão da corrida. Eu estou ali para cuidar dele. Eu quero que ele seja meu aluno. Mesmo porque todo mundo precisa do resultado até como vitrine para tudo. Claro, claro. Resultado bom, de preferência. Claro, é. E o aluno é minha vitrine. O aluno é meu quadro. Sim, claro. Se ele não vai bem, não segue algumas situações que são importantes para ele e não tem resultado, a minha pintura não fica perfeita. Entendeu? E tem uma idade mínima para quem quer correr? Máxima, eu sei que não tem porque eu já acompanhei umas pessoas. Tem lá em Itajubá uma senhora de 73 anos que ela corre. Ela corre na estrada de terra. Então, assim, mas tem idade mínima? Não, idade mínima não tem. O que tem são as distâncias equivalentes para cada idade. Sim. Então, uma criança, eu até falei criança, né? Porque se você pega, vamos considerar um adolescente de 15, 16 anos, além de toda avaliação que ele vai ser feito e tal, ele não vai correr mais do que 5, 6 quilômetros. Agora, você pega, às vezes, algumas situações de criança correndo 10 quilômetros. Criança que eu digo assim, um adolescente, vão considerá-lo adolescente, tá? E, porque antes dessa idade, eles estão experimentando, é importante eles experimentarem vários esportes, né? Que envolvem a corrida também. Então, tem o futebol, tem o vôlei, tem ali o beat tênis, hoje que a galera... Hoje, é verdade. Então, tá em movimento, tá conhecendo vários esportes. E a corrida, ela é muito cíclica, né? Tá, 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 tá ali. É, ir pra uma... Às vezes, conforme for passando o tempo, ela ir pra uma escolinha de atletismo, às vezes, em algumas cidades, infelizmente, existem poucas situações, poucas escolinhas de atletismo, seria super bacana. Eu achava que o esporte devia ser mais direcionado nas escolas, né? Como motivacional, até pra o estudo, né? É, na escola seria um excelente... É onde tem a maior concentração de criança. É muito difícil. Ali você consegue selecionar vários atletas que poderiam hoje estar despontando, né? Sim, sim. Então, assim, a criança, ela precisa estar participando, ela precisa estar fazendo atividade física, né? Agora, a corrida vai definir um pouquinho o que vai ser, o quanto ela corre, que é o importante, né? Passou ali dos 16, 18 anos, ela já consegue fazer um treinamento com mais volume, já tem estrutura suficiente, já pode estar inserindo uma musculação mais direcionada, né? Fazer com que ela tenha um rendimento. Agora, limite, não tem limite. Enquanto você estiver saudável, estiver bem, não tiver lesão, estruturas íntegras, você pode correr. Eu acho, por exemplo, eu, eu, da uma forma bem pessoal, que eu corro, por exemplo, até uns 70 anos, tá? Eu vou fazer 43 terça-feira. Até uns 70, 70 e tantos eu corro. Só que eu tenho, eu tenho ciência que a corrida, ela é agressiva, né? E ela vai ter um limite. Agora, o limite tem que ser uma observação, ó, meu, não tenho lesão, vai indo. Sua cabeça te põe lá. O corpo vai mostrando o caminho. O caminho que você vai seguir. Aí, quando, quando eu parar, quando eu tiver que parar com a corrida, né? Espero bem, bem pra frente, aí eu vou partir, vou ficar só na bike, que a bike tem uma, uma lesão muito menor, né? Pra natação. Aí, vou em outra atividade que me promova esse bem-estar que eu gosto do endurance, da longa direção, da longa duração, que eu faço uma prova, mesmo tendo com 70 e poucos anos, né? Eu tenho alunos hoje com 70 anos que estão, tão legais, estão lá, ó, firme e forte. Eu acho que é terapêutico, né? É terapêutico, é cabeça. É muito legal isso. Isso, assim, é uma das coisas que, pra mim, fez total diferença. Eu consigo focar, quando eu tenho que focar, tranquilo, mas, assim, parece que quando você acabava o treino, você fala, nossa, esvaziou a minha mente. É. Eu noto isso quando, nos dias que, no período, né? Que todo mundo tem que tirar o pé, você tem que tirar o pé em algum período do ano, pro corpo recuperar, pra você desligar um pouco. Isso é normal. Isso faz parte, o destreinamento também faz parte de um bom treinamento. É, mas eu sinto. Eu tenho, hoje não, hoje não muito, mas eu sinto, nossa, parece que tá faltando alguma coisa, né? E naquele dia, como eu tenho muito regradinho ali, naquele dia que eu não posso treinar, que eu não consigo treinar e tenho que jogar pro outro, naquele dia eu sinto um pouquinho. Mas a minha cabeça faz uma gestão diferente hoje, né? E isso com o tempo, você consegue fazer uma gestão, saber o que tá acontecendo. Pô, hoje eu tô sentindo falta, mas amanhã eu vou. É consciência corporal, maturidade esportiva, isso é legal, né? Sim, você ter, você colocar na sua semana, aquele número de dias, né? De atividade, e ter uma reserva de dia também, porque você pode ter um contratempo. Troca o dia, faz, cumpre o treino programado ali, trocando um dia ou outro. Assim, você não vai sentindo falta. O problema é as pessoas que, qualquer coisinha, ah, não vou. Deu um pingo, ah, não vou correr hoje. Ah, tive um, atrasou aqui um pouquinho, ah, deu preguiça. E é muito legal correr na chuva. Nos treinos, a gente, pra não perder, a gente corria na chuva, eu não esqueço. Íamos em cinco, sempre, uma turminha, e chovendo, mas chovendo, e a gente lá na chuva, não tinha raio, né? Se tivesse raio, a gente parada. Mas assim, foi muito legal, mas a gente chegou cansado, ensopado, uma admissão cumprida. Teve uma situação interessante esses dias, né? Eu, aqui em São José, é muito engraçado, porque às vezes tá chovendo no Urbanova, e no Aquários não tá chovendo, e vice-versa, né? Então, eu moro no Urbanova, e o treino é no Aquários. Aí, meu, tava chovendo lá no Urbanova. E eu mandei mensagem pra um, pro outro, ah, não, aqui não tá, ah, não, aqui choveu, aqui não tá, aqui não choveu. No fim das contas, tava chovendo forte, no Urbanova, e no Aquários, parou a chuva. Parou a chuva. No que parou a chuva, o pessoal foi pra praça. Começou a chover. Aí, sei lá, um olhou pra mim, ah, vamos treinar. E foram. Salvo, quando tem relâmpagos. Teve relâmpago, para na hora, e vai pra casa. Não tem problema. E durante os treinos, né, uma dúvida que sempre me perguntaram, é, água, hidratação, como é que funciona a hidratação? É quando você tem vontade, ou tem mais ou menos uma regrinha? Tá, quando a gente pensa em corrida, né, a gente fala ali, a cada mais ou menos 200 ml, que é um copinho, né, 200 ml, a mais ou menos, cada 15 minutos, 15, 20 minutos. Aquele copinho, o copinho, esse copinho de água, né, só que tem gente que, que se hidrata mais, tem gente que se hidrata menos, né, mas usando próximo a isso, já é interessante, o que não pode acontecer, ficar sem nada de hidratação, tá, sem nada de hidratação, não é interessante, porque o corpo vai pedir, vai pagar, e aí sim, causa um problema, onde você não tem evolução, né, você tem desidratação, desidratação, só é prejuízo. E, pra quem não sabe, o Risato corrigiu minha postura na corrida, e isso faz toda a diferença, o braço, o posicionamento do polegar, assim, né, e é legal, porque eu percebi que mudou, me deu mais força pra correr, então a gente acha que correr é só sair correndo, ajuda, né, mas assim, é legal uma orientação, porque eu senti que eu tive mais força, quando eu posicionei meu braço, porque o que o braço tem a ver com corrida, tem tudo a ver. É, porque a cintura escapular, que é essa região superior, e a cintura pélvica, que é a região inferior, elas se conversam, se você faz movimentos excessivos com a região superior, vai prejudicar a inferior, tanto é que, tem um educativo que eu faço pras pessoas, pra mostrar o quanto é importante, é, você cuidar dos membros superiores, você fazer a musculação, ah, eu corro, só vou fazer pernas, não, tem que fazer a musculação também, né, eu tenho um educativo que eu faço, eles colocarem a mão atrás e correr, só com a mão, e desequilibra totalmente o corpo, né, o corpo fica totalmente desequilibrado, pra, pra, pra correr, então, é super importante você ter uma, uma corrida harmônica, essa harmonia entre, a, a, abaixo do abdômen, e acima do abdômen, né, né, e, ter um core, bem trabalhado, por isso que, por isso que quando eu falo, eu sempre falo aí, ó, o core é super importante pra você, né, é, pra você correr, quando você fala que a força, começa, a produção de cor, começa pelo core, né, começa, você tem que estar equilibrado ali, e essa região, ela é, ela liga, as duas cinturas, então, é super importante ter esse equilíbrio, né, os movimentos, não sei, movimentos excessivos, né, e isso sempre, as pessoas sempre vão, por mais, é, por mais, por maior experiência que ela tenha, vão acontecer erros, e aí você corrige nos educativos, normalmente, pré, pré treino, pré, aquela parte principal do treino, a gente faz os educativos, né, é, faz alguns, é, alguns exercícios quebrados, a gente quebra a corrida em alguns movimentos, pra que ela transfira isso pra corrida dela, né, dificilmente eu falo, você corre, eu olho assim, e falo assim, ô, arruma o braço assim, arruma assado, não, eu tô vendo, eu vi aquilo, eu vou corrigir no educativo, né, toda vez que eu corrijo, o educativo é pra isso, né, o educativo é pra isso, justamente, e assim, também tem o caso, também tem o caso de pessoas extremamente experientes, atletas de ponta, que tem uma mecânica horrível, e você não vai corrigir, a pessoa tem um tempo, já tá alinhado, é, tipo, é uma coisa que você tem que sentir muito, agora, pro, pro, pra pessoa lifestyle, você consegue puxar aquilo, e corrigir, não vai ter prejuízo, não vai ter prejuízo na performance dela, vai ser, só melhora, né, agora, a pessoa de alta performance, é mais difícil, ela tem aquilo ali, ela corre, 20 anos daquele jeito, ela vai correr daquele jeito, não adianta. Eu, ontem abri uma caixinha, né, as meninas, as minhas chefinhas aqui, pediram pra eu abrir uma caixinha, pra ver se me ajudavam a fazer algumas perguntas, e eu falei, tem uma pergunta que eu achei legal, é, que é bem básica mesmo, mas assim, eu trouxe pra você, eu respondi, mais ou menos, mas assim, quem entende, sabe responder, né, não é nada demais, não, tá, é, uma, uma pessoa, ela falou, começou a caminhar em setembro, e ainda não consegue passar dos 30 minutos, em setembro, agora, eu falei, é normal? Ela não consegue, ela tá, 30 minutos de caminhada, ela já fica, se sente cansada, lógico, que deve ter uma outra, alguma coisa a mais, pra ela poder avaliar, mas assim, basicão mesmo. É, na verdade, assim, ó, a gente faz uma brincadeira, um cálculo, né, um cálculo, você, ela tem que se impor, vai ter que se impor, a hora que você chega no limite, você tem que andar mais um pouquinho, lembro direitinho, você falar pra mim, eu tenho que, já que ela tá usando o tempo, aí, a hora que ela for ver esse, esse podcast, ela vai falar assim, de 30, ela vai aumentar 10%, ela vai pra 33, na semana seguinte, ela vai se impor, ela tem que colocar aquilo na, como meta, aí ela coloca mais 3, vai colocando de 3 em 3 minutos, pronto, 3 em 3 minutos, cada semana, aos pouquinhos ela vai, não adianta dar salto grande, o 30, só que também, a pessoa fica, às vezes, ela fala assim, não, vai dar os 30, vai dar os 30, eu vou parar nos 30, não, que seja um minuto a mais, mas faça um minuto a mais, né, é a sobrecarga do treinamento, é uma das sobrecargas, é o volume, né, é o volume, aí, o que seria a intensidade pra ela, vamos dar um exemplo, ela, pra ela, pra qualquer pessoa que esteja querendo evoluir, né, ela atingiu os 30 minutos, poxa vida, eu vou começar a correr um minuto, dentro desses 30 minutos, essa talvez seria uma estratégia pra ela, porque ela já vem caminhando há um bom tempo, né, ela já tá caminhando, já, desde setembro, né, ah, eu tô caminhando desde setembro, então, vamos fazer o seguinte, nessa semana, dentro desses 30 minutos, eu vou colocar um minuto de corrida, e ela vai dar um trotinho, ela vai mudando, né, na semana seguinte, eu vou colocar, dois minutos, dois minutos, ou qualquer momento, né, desses 30, e assim ela vai evoluindo, mas não coloca, não colocar, não subir de treino em treino, de caminhada em caminhada, não, vai de semana em semana, porque quando às vezes as pessoas querem, querem aumentar assim, ah, hoje eu corri 5, amanhã eu vou correr 7, depois eu vou correr 9, depois eu vou correr 12, não funciona assim. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei correndo um pouquinho também, igual todo mundo, e eu falei, nossa, no passo dos 5, ele falou, quando você chegar nos 5, você corre mais um pouquinho, quando o seu corpo, você fala, você tinha que estar cansado, vai aquele pouquinho a mais, que aquele pouquinho a mais, seu corpo vai aderir, vai abraçar, isso aqui faz parte, daqui a pouco mais um pouquinho, e foi assim, e eu falo que foi fácil, porque eu não corria nada, né, então, a gente vai, na verdade, quando a gente monta os treinos, eles, eles, eles vão, é só, aumenta o volume, diminui o volume, aumenta o volume, diminui o volume, aumenta o volume, diminui o volume, e aí você vai, lógico, tem as intensidades também, mas, você vai, o corpo vai se adaptando, tanto é que tem gente que, quando chega num ápice de treino, você fala assim, nossa, mas eu já corri, o cara que corre 10, que tá treinando pra 10 quilômetros, por exemplo, ele chega a correr até 13, numa periodização, aí ele fala assim, nossa, mas eu já corri 13, vou voltar a correr 8, vai, vai, você precisa disso, só que você vai voltar a correr 8, com uma intensidade um pouco maior, você vai melhorar isso, então, assim, vai, tem que ter esses altos e baixos, né, tem que ter esses altos e baixos, mas tem que ter o alto, tem que ter o alto, porque se não, mas, no caso dos 30 minutos, vai um pouquinho mais, põe na cabeça, já sai 7, diz, não põe mais 30, porque isso é a cabeça, a cabeça trava também. E é legal que o treinamento é mental, exatamente, o treino mental é importantíssimo, né, pra você conseguir. Bastou um dia, bastou um dia ela vencer esse limite, que ela vai. É que eu já desaporto, né? Bastou um dia, é o caso dos 5 quilômetros, os primeiros 5 quilômetros, são os mais difíceis de você conseguir, os primeiros 5 quilômetros, são os mais difíceis. Nossa, eu lembro dos meus 5. Passou dos 5, meu, pra atingir os 10 é rápido, pra atingir os 21 é rápido, mas os 5 primeiros quilômetros, são extremamente difíceis. É a fase mais difícil, e é a fase mais dolorosa, vamos dizer assim, expectativa, tal, então você tem que criar, o treinador tem que criar várias ferramentas, te dar várias formas, de colocar o treino, pra que ele variar bastante, pra ele não desanimar, né, e atingir os 5 quilômetros ali. Bom, exato, não só chegando ao fim, mas assim, eu achei muito legal essa conversa, me lembrou um monte de coisa, e mostrou que todo mundo é igual, pode começar, né, com uma orientação correta, com os profissionais, pra poder ajudar, e, desde que seja uma coisa que queira também, né, não adianta fazer, porque o outro faz. Claro, a gente tá aqui falando sobre corrida, mas, mas o mais importante é ter uma atividade física na sua vida, né, você colocar aquilo na sua agenda, e saber que aquilo é extremamente importante pra você, e pra todos aqueles, todos aqueles que estão ao seu redor. Lá em casa, a gente tem, eu fazia questão, de falar pros meninos, sair pra treinar, no horário, principalmente no período da pandemia, né, que a gente começou a morar junto, no período de pandemia, com os meus enteados, e tal, e aí eu saía pra treinar, no horário que eles estavam lá, e falava assim, tô saindo pra treinar. Com o tempo, o menorzinho, o Tico, ele saia, eu vou, eu vou, eu vou, e sai catando bicicleta, capacete, o que tiver pela frente, porque eles queriam ir, então eles pegaram o hábito. Hoje, eles são extremamente ativos, extremamente ativos. Estão curtindo as férias na praia, o que eu recebo é foto deles, nadando, correndo, pedalando, então assim, eles jogando frescobol, e o esporte, a gente aprende, mesmo que não tenha tido uma memória infantil, né, do esporte, ou seja, em casa, pais, que é um exemplo, mas a gente consegue seguir. Sim, consegue, o importante é ter uma atividade física, independente, é lógico, que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, mas é brincadeira, mas é importantíssimo você fazer uma atividade física orientada por um profissional registrado no Conselho Regional de Educação Física, tá, isso é uma coisa que tem que tomar um grande cuidado, porque, principalmente, conforme veio o online, né, tem muita gente que embalou, e muita gente tá dando treino sem ser habilitado, né, tem muita gente, tem muita gente, então a primeira coisa, meu, vai procurar uma atividade, pergunta se esse profissional é registrado no Conselho Regional de Educação Física, aí é o começo de uma certeza que você vai tá sendo bem orientado. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que todo mundo tenha gostado da nossa conversa, que estimule a fazer atividade física, né, obrigado, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, até mais. Até mais.